É, me ligou agora de manhã, o Eduardo Guerreiro, da Filha, ele quer fazer uma conferência onde mais de 300 empresários do Rio, um pouquinho abaixo do potencial São Paulo, para hipotecar a solidariedade, a ideia que nós temos que já abrir o começo. A desgraça que a gente está na frente, eu acho que o Paulo já está na fé legal, eu não sou economista não, vai ser uma porrada muito longa, você pode imaginar. Não são apenas os informais, eu acho que abatiu até 10 milhões de carteiras assinadas como saco, e os governos estaduais não tem como pagar salário, não tem, mas metade do Estado não tem como pagar salário mais. A desgraça está aí, vão querer empurrar essa troçoba para cima da gente, esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar, e a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fumo. Então essa preocupação não tem. Paralelamente a isso, não tem o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo vírgido, porque não apresentei meu exame de vírus, essa frescurada toda. Então todo mundo tem que estar ligado, não é apenas cuidar do seu ministério, nessas questões vão tratando aqui, é tratando a questão política também. Então essa é a preocupação que temos. Tem tempo que a luta pelo poder continua, a todo vapor, e sem neurose a minha parte. O campo fértil, para aparecer umas porcaria aí, levantando aquela bandeira do povo ao meu lado, não custa nada. O terreno fértil é esse, desemprego, caos, miséria, desolho social e outras coisas a mais. Então essa é a preocupação que todos devem ter. Não é, tá bom, o ministério fatura. Deu merda, não corta o presidente. Não pode ser assim. Hoje eu vi o Magno Malta me defendendo. O Magno Malta, foi tratado lá atrás, para ser vice. E por ele resolver não ser, tudo bem. E por ele ser tratado para ser ministro. Tudo bem. Agora, politicamente, ele nunca me deu uma filha dada e sempre está defendendo os problemas que ele tem. Então não é o ministro, em peito aberto, enfrentar e entrar no conjunto dos leões. Mas não pode. Por exemplo, quando se fala em possível impeachment, ação do Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar no território nacional, ponto final, o dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo, acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí vai ter uma crise política de negar. E eu não vou meter o rabo no meio da terra. Zero. Zero. Certo? Porque, se eu errar, se achar o dia ligação via com o empreiteiro, dinheiro na contração, isso, porrada, sem problema nenhum. Vai pro impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com papaquice, não. Até em cima do que eu falei, enfrenta o Freud e aposta. Eu sou o chefe do Preto da França da Mata. Por sinal, o pessoal estava lá, foi lá, dia do Exército. E falei algo, eu acho que não tem nada de mais. Mas a repercussão é enorme. Ó, o Exército. Cadê o Exército? Acabou, agora. O Exército não existe, não existe nacional no Brasil mais. É uma besteira. Artigo 4.2. É uma pessoa que não sabe interpretar a função. Agora, em cima disso, fazer uma onda. Vamos ouvir deputados, empresários, o que for. Agora, quando a Câmara fala lá dentro, homenagem a Che Guevara, a Maltesetung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista no Brasil, faz com as convenções. E do lado lá, Fidel Castro, não tem problema nenhum. Todo um coitado levanta uma placa de reciclo, estou me lixando para aquilo. Não existe reciclo. Não existe. Artigo 4.2. Nós queremos concluir o artigo 4.2. Se preocupar com a questão polícia e aquele direito. Tira a cabeça e ela toca, porra. Mas as pessoas não tocam o tempo todo, não. Estou bem, estou cuidando da minha imagem. A minha imagem está aqui, eu sou bonitinho. E o resto de foda, não. Tem que fazer essa parte. Então, é isso que o Pedro tem que falar com você, que depois, num certo momento, onde chegar a cabeça dessas pessoas, fica difícil voltar atrás. Daí, quer uma crise, é uma crise. Não tem amor por essa coisa. e você manda para a cadeira de presença. De zero. Zero. Não vou provocar ninguém. E assim como a defesa faz uma nota muito boa, dizendo que vai cumprir a conção, a liberdade, dez, e não aceita a copa, dez. Também não aceita o contra-copa dos caras, porra. Vai deixar alguns malucos aí, que sabem quem são, ficar aí naquela fervura de... Ah, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele é genocida. Não é assim. O que vale para um lado, vale para o outro. O que não vale para um lado, vale para o outro. Essa é a nossa preocupação que devemos ter. Por isso que está aqui o próprio Brasil, mas também o nosso pessoal. Por isso. Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem conhecimento muito melhor do que eu, tem que falar. Não diz diretamente, mas tem que falar. Para não deixar subir a temperatura. Que é só porrada o tempo todo em cima de mim. e vou continuar indo em qualquer lugar do Brasil. Pô, senão, a problema é mesmo. Tá certo? Se eu não tivesse direito de ir vir, prefeitinho lá no fim do mundo, o jaguapaca do prefeito, mas é prefeito. Tem que ajustir a disposição. Se posicionar sobre isso, porra. Tem que se posicionar sobre isso, abertamente. Não adivindirmos prisão por parte do prefeito e do decanto. Tem que falar, mas fica quieto. E aquele direito aqui, todos os dias tem que falar isso aí. Nação justa. Todos têm que falar. Não é ficar. Deixa o bolo, toca o barco ou não, e vamos lá em frente. Então, esse papelo é conselho. Essa preocupação. Acordem para a política. E se exponham. Afinal de contas, o governo só. E se eu cair, cair todo mundo. Agora, vamos cair o dia? Cair o tanto. Uma bandeira justa. Não, por uma papaquice de exame antivírus. Pelo amor de Deus, porra. Eu, até já bem claro, de uns oito anos para cá, quando pedia para mais manipulação, remédio qualquer, eu falava com o médico. Bota o nome de fantasia, porque se for o meu nome para lá, o SEM foi o cara manjado, tem três partes que vão manipular o medicamento, pode ver, não é, porra. E assim é a mesma coisa, é a questão do vírus, entre outros. De acordo com o interesse, se o cara der negativo, o da postiva, o livro é que deu, vai para a contraprova, vai dar problema. E nós sabemos, está certo, que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se eu tivesse realmente um ensame negativo. Jamais eu mentiria negativo, o da postiva, o vice-presidente. Jamais. A verdade é ser um estudante, é um apelo que eu faço a todos, que se preocupem com política, para não ser surpreendido. Eu não vou esperar o bar começar a afundar, para tirar água. Estou tirando água, e vou continuar tirando água em todos os ministérios, do Cândido. É isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência. E eu tenho o poder, e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos, não falo do Paulo Guedes, se é que eu prefiro. Não prefiro o problema, zero problema do Paulo Guedes. Vai gostar mais? Vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Vou ter o IPF, que não me dê informações. eu tenho as inteligências, as coisas, mas quem não tem informações, a BIM, tem esses problemas, tem algumas informações, só não tem mais, porque está faltando, realmente, temos problemas, aparelhamento, etc. mas quem não pode ver essa informação? Quem é que nunca ficou atrás da porta, ouvindo que seu filho, sua filha, está comentando? Tem que ver, depois que ele quer ligar a vida, não é essa para cá, mas tem que ver, depois que o moleque enchia os conos de droga, não adianta mais falar com ele, já era. A informação é assim. E me desculpe, o serviço de informação é nosso, todos, são uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, não é ameaça, não é extrapolação da minha parte, é uma verdade. Como eu falei, Deus me disserá para os senhores, o poder de ver, mudou agora, tem que mudar. E eu quero, é realmente, governar o Brasil. Na presença de todos aqui, como disse o Marinho, o mesmo aqui, o mesmo barco. Se alguém cavar o porão aqui, vai tomar um saco aqui, vai tomar um refogado. Então, é isso que a gente precisa. É pensar além do que tem que fazer internamente aqui. Quando eu explodiu em metros, comecei com o Paulo Guedes. Desculpa, é uma putaria, putaria em metros. Trocar tacógrafo, tocar taxímetro, botar chique na bomba de combustível, putaria, igualzinho, tomado três bimos. Está muito bem agora, vai deprecer de um porrada. Ah, botou um coronel. Quando é fumado pelo ícone, eu ia botar um coronel, você vai ter uma formação. E assim, nós devemos agir. E cada hora, como falei, da presença de China, que mudou a questão normativa, que revocou a questão normativa, ajudou quatrocentos mil pessoas lá no Ribeira, parabéns. Assim são outras decisões. A questão de armamento, as questões de... Mas por quê? Espera aí. Me desajuste, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou moleque que está indo pra faculdade, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto, até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar pra fora, esclachar. Não pode botar algema. Tem que usar o próprio Supremo e vão virar quebra? Até quando? Fica humilhando o nosso povo. Por que isso? Não está crescendo. O pessoal fica apontando pra mim, votei em você, pra você fazer alguma coisa. Votei em você, pra você tomar decisões, pra você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando na reeleição. Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá? Porque eu quero ter paz no Brasil. Não é nada. Porque se for na esquerda, eu, uma porrada de vocês daqui, tem que ser o Brasil. Que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. Hoje eu estou com homofobia. Eu invento o racismo que eu inventaram agora pro Van Trauby. Desculpa, desculpa, o Zé Rafa. Puta que é o pariu. O Van Trauby tá fazendo a maior merda do mundo. Racista. Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com uma pão de vez. Se expor, mostrar que nós temos um povo do nosso lado. que nós somos submissos ao povo. Nós queremos, realmente, é como diz, se não me engano, o Magratate, o rei que não sei, pra ser que ter conduzido a pôr brasileira. Ponto final. Onde o povo mudar, vamos estar juntos. Eu não convidei ninguém pra ir pra frente do Pará, do Forte Apache. Ninguém zero. Estava na casa do meu filho, fiquei sabendo, vou pra lá. A empresa está falando agora que dois ministros militares aí não aceitaram o meu convite. O dia que ou eu convido o ministro pro Jurássico em casa, pago a missão. Ou pago a missão. A missão foi absurda, o ministro falou tchau, tô fora. Tá certo? Ou vai e fica puto, mas vai, pô. E jamais eu vou pagar uma missão escrota pra quem quer que seja. Nem vou no Quartel fazer isso com o Recru. Nem o Quartel. Precisava. Quem tirar o nosso convívio aqui que é muito bom é partir pra essa linha. Não estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada. Não está zero. Temos problema pela frente. Vamos tentar solucionar. Eu tenho conversado com vários ministros. E vamos solucionar. Porque o destino do Brasil está na mão desse grupo privilegiado que está aqui. E eu não seria nada sem vocês. Vocês não seriam ministros sem erro. Duvido. Dificilmente eu tinha sido ministro que tivesse uma dada aqui. Eu duvido. Podia aceitar por alguns dias, né? Depois de ver a sacanagem que ia ser, não ia ser diferente do que foi os dois anos anteriores do PT, e eu pedi pra sair. Então, eu apelo pra vocês. Todo mundo se preocupe do futuro do Brasil, com a questão política. Criticar o ato de uma pessoa ou outra não é criticar o Congresso ou de criticar o Supremo Tribunal Federal. quem não ficou revoltado e o outro ficou revoltado com a liberdade desse pessoal por causa de vírus, por todos estupradores pra fora. Imagine ter estuprado uma filha rosa e um filho da puta nesse posto de liberdade. Então, temos que colocar um lugar dessas pessoas, desse pai que ia ficar estuprado aí, dos vagabundos e dos vagabundos e dos vagabundos na rua. Poder dizer, foda-se, quem seja, tem que jogar pesado em cima disso. não é um vagabundo, é uma realidade. O nosso barco está indo, mas não sabemos ainda no momento dado o último caro, vírus, pronto, é nosso barco, pode estar indo em direção a esquerda. A gente vai pro fundo. Então, vamos ligar, vamos se preocupar. Quem de direito se manifesta com autidez, palavras punidas, mas que eu lá com a posição, que não pode tudo, tudo, veio pra minha retaguarda, tudo, tá, e vocês tem que apoiar junto comigo. Logicamente, quando tiver, motivam pra apoiar ou motivam pra bater. A gente vai se aproximando do que não deve. Eu já tenho um policial tocante a isso daí. São pessoas aqui no Brasil, dos três poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns, não sabem o que é um feijão com arroz, não sabem o que é no sul-mercado, esqueceram. Acham que dinheiro cai do céu. Eu tô com o mesmo que o direito garantido, deu 100 mil com o mesmo, em média, 100 mil com o mesmo garantido, legalmente. E acham que isso vai acabar nunca. Como alguns acham que a liberdade, qual é desse cara? Tá maluco? Eu tô vendo o mais antigo aqui, o Rui Veno aqui. Ele sabe o que é o que é o que é o que é o Miaguá. Muitos aqui não sabem. Essa cavada que tentou chegar no poder do Miaguá, se tiver chegado, ele tava fodido todo mundo aqui. Cortando. Ele tava felicito que ia se cortando o canto e ia ganhando 20 dólares por mês. Não pode esquecer disso. Não podemos esquecer o que é esse povo. eu vou convidar os ministros pra dormir e passar a cerveja e dar mais de convite. É uma missão, é uma convite. Pra ver como é que tá o cara na esquina. Depois vem uns merda pra falar aí, uns merda do centro. Ah, o cara rompeu os normamentos, tá dando um pé, tem que ver com o cacete, tá passando forte, tá na merda. Sentiu cheio de porra. Como eu falei, é uma experiência pra todo político sentir. E lá vem como é que tá o negócio. Ou a gente tem que dar como se fosse um general na retaguarda e deixar a tropa se encerrar na frente. Não, o general tá na frente, o colher tá na frente, o caixão tá na frente, nós terás segunda guerra mundial se ver na frente no campo de batalha. Simples aqui, tenho certeza que as coisas amadas vão cumprir com o seu papel, mas nós temos que estar exemplo. E mostrar que o Brasil não é, eu sou mais educado que o ventral, até me pulir muito, o linguajar que ele usou, mas não é isso. E pessoal, pita por aí, se reunindo de madrugada, pra lá, pra cá, se não é informação, o meu funciona. O meu particular funciona. Os orquídeos oficialmente desinformam. E voltando, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado precisam de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil. Eu não quero sair, ver a minha irmã de Odorá, a doce de Cajati, o coitado do meu irmão, que é o meu exército de Gás de Milagas, a doce de Cajati, eu estou se fudendo, pô. Como é perseguir o tempo todo. É a bosta da Folha de São Paulo, diz que meu irmão foi expulso do açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia, o dono do restaurante, do açougue, falou que não estava lá, e fica por isso mesmo, você quer problema dele. Mas é a puta aí o tempo todo, para me atingir, mexendo com a minha família. já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura nossa. Isso vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira. E tem um garoto aqui, pelo respeito, do BNDF. Eu conheci a minha calção lá. Pode ver, se estávamos indo para cá, podia estar muito bem lá. E indo para cá, até estava com o Brasil com o vídeo de Paulo Neto. E a minha, e os pais dele, você não conhece mesmo, Paulo Neto? Eu não lembro de teus pais, nem de você. Mas alguém que está investindo aqui, e todos nós temos que pensar nisso. O que esses filhos de maio pegam aquela, eu não sei o que me andasse. Olha, como é fácil impor uma ditadura para o Brasil. Como é fácil. O povo vai nem ligar. Por isso, o que eu quero, de ministro da justiça, de ministro da defesa, que o povo se arme. Que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. que é fácil impor uma ditadura. Facilha. Um bosta no presente, faz um bosta no mercado, algema, e deixe-me no poder de casa. Se eu tivesse armado, eu ia para a rua. E se eu fosse ditador, eu queria desarmar a população. Como todos fizeram na passada, tudo que iria, antes de que uma ação respeita dos ditadores. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando, ao Moro, que por favor, acima essa portaria hoje, que eu quero dar uma puta de um recado. Para esses bosta, por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. É. Quem não aceitar as minhas bandeiras da margem, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Alvandias, esperem o Alckmin, esperem o Latrade, ou talvez o Lula, né, e vai ser feliz com eles, no meu governo errado. É escancarar com esse armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escandalizado. E que cada um faça, exerça, o seu papel, se exponha. Aqui eu já falei, pede o Ministério que for hoje, pela Folha e pelo Globo, pilotadorista, tá? Então tem certos blocos que só tem notícias boas e nem isso, não sei como. O presidente é uma porrada, o ministro é no Jardim. A gente vê por ele, ao governo, o Ministério dizendo bem, apesar do presidente, é pra puta que eu pariu, porra. Eu buscaria o time, porra. Trocamos sim, espero trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Zona Trópico, de forma mais educada um pouquinho, se preocupar com isso, que os caras querem a nossa empolgada, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o Vivo, esse posto, esse governador de São Paulo, esse estúdio do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, estão postos no prefeito lá de Manaus, agora, abrindo copas coletivas, um posto, que quem não conhece a história dele, procure conhecê-lo, porque eu conheci tanto a Câmara que eu estou do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega, e que ele sempre foi. O que está aproveitando agora, o clima desse, é o terror no Brasil. Então, pessoal, por favor, se preocupe e o mais importante, o mais importante é que a vida é que a mão de vocês, que é a sua liberdade. São empresas não valem porra nenhuma. Ó, presidente, esses valores...